Achei com a solidariedade, esse lado humano das pessoas, né? Porque você tá ali do outro lado da linha, ouvindo um telefone Oi amiga, tia, sou eu E a pessoa não se identifica, mas quem tá do outro lado da linha, dependendo da história que se conta Se comove, acha que realmente tá falando com um parente ou com uma pessoa muito próxima E cai no golpe, ajuda emprestando um dinheiro Esse caso, a vítima, é um convencimento enorme Quem vai contar esses detalhes agora dessa prisão e desse esquema que tem por trás É o nosso Wagner Rodrigues, do Batalhão Romulo, da Guarda Civil Metropolitana Boa noite, Wagner Como é que vocês se identificaram no caso dessa vítima? Um esquema enorme, que tem até ordem de presídio, não é isso? Boa noite Débora, boa noite Silvia, a todos que nos assistem Sim, é um sistema complexo, né? Nós já viemos aí de algumas prisões, inclusive, dando entrevista pra vocês Nessa mesma vertente, preso, usando o aparelho do celular Dá o golpe lá de dentro E aqui fora, pessoas de péssima fé, não é de má fé Emprestam conta, eles alugam essas contas pra pagar aí 10, 20, 30% do valor arrecadado Essas pessoas pegam esse dinheiro e repassam aí pra organização criminosa Os famosos bebês, né? Dos chefões do crime que estão presos Nesse caso aí é estarrecedor, porque é uma senhora que cuida de duas pessoas Portadora de necessidades especiais que depende dela pra tudo Inclusive, há pouco tempo atrás, ela precisou de ajuda de uma ONG Pra se organizar e sobreviver E esses indivíduos aí Deram um golpe nela de 910 reais Na verdade, falou que era 1.600 que precisava Como ela disse que não tinha, eles foram naquela conversa Que o que ela tinha já serviria E ela só descobriu que tinha caído no golpe Quando ela chegou em casa e mandou o comprovante de depósito Pro amigo que ela achava que estava falando, né? Ele falou que não sabia do que se tratava Perguntou do que era aquele comprovante E ela entendeu que tinha caído Isso foi na sexta-feira Quando foi no dia de hoje, ela ficou muito abalada esses dias Diz que não conseguiu nem registrar a ocorrência No dia de hoje, ela ligou na nossa instituição Feliz aí, né? Pela credibilidade que a Rombo tem na cidade de Goiânia Nós prontamente desatendemos Fomos aí atrás da conta que tinha recebido esse dinheiro E do nome da pessoa Chegamos ao local, encontramos um indivíduo aí deitado, tranquilo E a princípio, ele negou a situação Diz que tinha emprestado a conta pra uma amiga E que essa amiga disse que ia passar o dinheiro de uma tia dela nessa conta Mas que não era nada de crime Mas pelo linguajar dele, na hora da conversa Que ele disse que não era nada de treta Já sabia que realmente tinha treta nessa história Mas que dó, né? A gente tem até um vídeo dela Sim, temos um vídeo com ela Exatamente Eu até pedi o que está a irônico colocar Porque assim que dó A gente aproveitaram da boa vontade dessa senhora Pra ajudar o pouco que ela tinha Vamos ouvir como é que ela contou o caso Quando eu atendi, falou que era um amigo meu Aí logo em seguida, falou que estava caindo uma blis Aí depois de cair uma blis Depois um policial falou comigo O policial falou que queria um cafezinho Aí falou que queria 1.500 Eu falei, se eu não tenho, eu tenho 1.960 Então fala pra ninguém não Vai lá e deposita pra mim Vou passar o número da conta Aí passou o número da conta desse rapaz Eu peguei e fui lá na lotérica Eu fiquei tão desnoteada que nem o portão eu não tranquei Deixei dois especials sozinhos Fechei a porta, fui lá na lotérica Depois de ter dinheiro que eu cheguei lá em casa E ela não falou mais comigo Aí que eu vi que eu tinha caído no golpe Eu fiquei assim indignada com o que eles usam Com a gente, que eles Assim, eles têm uma lábia tão boa Que você não vê o que você está fazendo Você não vê Quando você vê é depois que eles não falam mais com você Tadinha, né? Agora a gente vai ouvir o áudio Do bandido que está por trás disso Aliás, gente grande Que está dando ordens pra esse esquema Pra esse golpe de dentro do presídio Vamos ouvir A senhorita tem acesso a essa conta pelo aplicativo Você podia pedir a senha login, né? Se a pessoa tiver acesso, claro Porque... Pra gente consultar, né? Pra ver se caiu o saldo Pois é, olha Wagner Só pra gente deixar de alerta pras pessoas em casa É um golpe antigo Mas que infelizmente Muitas pessoas ainda caem Sim, o que a gente pede pras pessoas Já demos várias recomendações Vamos pra uma bem simples Alguém te ligou pedindo dinheiro Desligue o telefone E você ligue pra pessoa Pra ter certeza com quem você está falando Uma dica simples, básica Não tem muito segredo Vai evitar muitas coisas Muitos aborrecimentos aí E precisando da gente A Romul, Guarda Civil Metropolitana Estamos à inteira disposição Foi um prazer ter atendido essa senhora E conseguido tirar um pouco dessa angústia dela De pelo menos ver aí os autores Responder à justiça Parabéns até por terem recuperado Silvia